Olha, nós temos acompanhado aqui no primeiro Impacto Interior o drama de uma família que teve a casa incendiada no início do ano e que desde então tem vivido em um cômodo nos fundos do imóvel, em seis pessoas. Você está lembrado desse caso? Começou assim, só para puxar na sua memória, um integrante da família atentou contra a própria vida e colocou fogo na casa, destruiu tudo, destruiu a casa e só sobrou um cômodo lá no fundo e aí a gente mostrou que essa família, além de ter ali toda a destruição, a perda do ente querido, estava vivendo no cômodo separado lá em seis, pelo menos, inclusive crianças, a gente tem acompanhado aí todo o desdobramento e vamos ver se tem boa notícia, né? Vamos ver, vamos conversar agora ao vivo com a Larissa Cruz, está aqui na nossa janela da notícia. Bom dia, Larissa. Conte-me boa notícia, por favor, vai lá. Oi, Sandro, bom dia, bom dia para todo mundo. Olha, nós estivemos aqui a primeira vez no dia 23 do 1. Então, nós entramos nesse caso no dia 23 do 1 e na ocasião, realmente, nós estávamos bastante preocupados com a família, né? Como você disse, aconteceu essa fatalidade, isso aconteceu no dia 19, viu? E o 19 de janeiro. E nós estivemos aqui no dia 23. Na ocasião, a gente estava bastante preocupado, como eu disse, e tentando ali uma saída para resolver a situação dessa família, como você disse também, seis pessoas, inclusive, aí três crianças, e elas estavam vivendo aqui, né? No meio aqui de toda a tragédia. Então, nós conseguimos aí algumas doações do pessoal de casa, né? PIX para a dona Cícera. E isso fez com que ela pudesse aí agilizar todo o processo para a boa notícia que eu vim trazer hoje, que é que está acontecendo. Já está aqui o pessoal da Incop fazendo a limpeza aqui de todo o terreno, de toda essa área, né? Que ficou, como você diz, bastante danificada. E ela conseguiu aí quitar a casa, fazer todo o processo aí burocrático para conseguir reconstruir. Falei conseguir algumas vezes, mas é porque a gente ficou muito feliz, viu? Para conseguir reconstruir essa casa. Mas para explicar certinho como isso está acontecendo, eu vou falar com o presidente da Incop, o Pedro, que vai explicar em que processo ela se enquadrou, como que vai ser essa reconstrução. Boa tarde. Olha, esse é um programa de atendimento a unidades habitacionais e estado de risco. A dona Cícera foi contemplada, mediante avaliação dos departamentos da Incop, da Defesa Civil também. E a dona Cícera, ela tem um imóvel e não tem pendência nenhuma com o município. Então, ela está apta a ter esse programa aqui. E é isso que a Incop está fazendo hoje com a turma aqui nossa, que já está trabalhando, tá certo? E nós esperamos concluir essa obra num prazo de 90 dias, se o tempo colaborar, e devolver a casa para a dona Cícera, para ela poder morar com tranquilidade, com a família dela, para ter dignidade, respeito e viver em harmonia e alegria. É isso que nós desejamos. Eu quero aqui agradecer muito também a dona Vilma, que foi muito importante nesse processo, e o SBT, que vocês nos procuraram a primeira vez. E nós fizemos todas as adequações, e a dona Cícera também fez todas as adequações, e hoje está sendo contemplada com esse programa que a Incop tem, que é muito importante. Muito obrigada, viu? E muito obrigada também por ter aberto as portas para a gente, o dia que nós fomos lá, né, dona Cícera? Eu vou falar agora, Sandro, com a dona Cícera, porque quando eu vim aqui a primeira vez, a situação estava um pouco complicada. Mas como que está o coração agora, sabendo que vai reconstruir a casa, que os netos vão ter um lugar mais adequado para viver? É muita felicidade. Boa tarde para todos. Muita felicidade. Agradeço a Deus, agradeço a todos da Incop, que é uma benção, principalmente ele ali. E estou muito feliz. É uma felicidade que não tem... Eu não tenho nem palavra para expressar. A senhora está aliviada agora? Demais. Demais da conta. Demais. E o pessoal de casa ajudou bastante. Quando nós viemos aqui a primeira vez, né, dona Cícera, a gente deu aí o seu contato de Pix, isso também ajudou para que a senhora conseguisse quitar aí o que faltava da casa para poder fazer as adequações para reconstruir. Com certeza. Eu agradeço todo mundo, porque através de todo mundo, aqui na tua casa, tinha outras dívidas de talão de energia, foi tudo quitado, e agora é sua benção. Isso aí. Ô, Sandro, tem uma outra questão nessa história toda? Porque essa história realmente é uma fatalidade, né? É uma história triste, que estamos conseguindo aí um final favorável, feliz. Mas é uma história de amizade. Por quê? Quem entrou em contato com a nossa equipe foi essa mulher aqui, a dona Vilma. Ela realmente é daquelas amigas que é bom ter, assim, que na hora do aperto a gente sabe quem de fato é. É ela, é a dona Vilma. Ela é amiga de verdade, Sandro, porque é ela que entrou em contato com a nossa equipe, ela que ajudou a dona Cícera no momento aí difícil, né, que ela passou, e também quem correu para todo esse processo acontecer. Então, eu queria primeiro, né, realmente falar que a senhora é realmente uma amiga de verdade, que a dona Cícera tem aí o privilégio de ter uma pessoa como a senhora na vida, e eu queria saber como que está agora, que tudo está sendo resolvido, claro, com a sua ajuda, com a sua participação, como que está o coração? Está melhor, né? A gente não pode trazer o Carlos de volta, mas pode reconstruir a casa dela para ela continuar a vida dela com os netos, do qual ela precisa muito. Eu queria agradecer aqui o Sandro Pires, que desde o primeiro momento foi essencial, deu uma atenção, e queria agradecer também a Incópio, queria agradecer o presidente da Incópio, o Pedro, que nos tratou muito bem, foi com muita empatia, as assistentes sociais, o advogado doutor Renato, a Sandra, queria agradecer também todas as pessoas que ajudaram com o PIX, que me ajudou a pagar o aluguel de três meses da Cícera, que ajudou com cesta básica, que ajudou que está a dívida da casa dela, foi toda uma união que está fazendo isso aqui acontecer. Eu sou grata a Deus e grata a ter pessoas maravilhosas como vocês ainda no mundo. Muito obrigada mesmo, eu sozinha não faria nada. Muito obrigada. Obrigada, Larissa. Larissa. A dona Vilma já se emocionou bastante aqui. Oi. Primeiro eu queria falar aí para a dona Cícera, qual o nome da outra, da amiga, que é um anjo na vida dessa família, porque a gente percebe... A Vilma. A dona Vilma. A dona Vilma. A gente percebe quem é realmente amigo quando a gente está por baixo, quando a gente está na dificuldade, porque é fácil a gente ter amigos quando a gente está bem na vida, está cheio de grana, está sem problema. Agora eu quero ver quando a gente está realmente ruim e aparecer os amigos. E essa é uma amiga de verdade, um anjo na vida da dona Cícera. Muito obrigado, viu, dona Vilma? A gente não faz nada além da nossa obrigação como formadores de opinião, como representantes da população. E a gente se envolve realmente, porque embora a gente tenha... Eu não as conheça pessoalmente, mas a gente se envolve com essas histórias. Por isso que a gente está aqui na Frenda TV há tanto tempo. Só que em São José do Rio Preto são 14 anos. Eu queria desejar muita sorte e perguntar o seguinte, a Incop vai fazer tudo. É isso, Larissa? E os móveis depois a gente vai também, quando estiver prontinho, tudo bonito, chamar novamente a nossa população, que ajuda de forma calorosa. A gente fez o pedido de ajuda aqui, o pessoal fez piques para que ela quitasse. E somente essa quitação, o fim das pendências, foi que possibilitou que ela entrasse nesse programa da Incop, né? Exatamente, Sandro. Olha, a Incop vai fazer toda essa parte de reestruturação da casa, entregar uma estrutura realmente que dê para ela morar com a família, com as crianças. E essa parte aí de imobília e tudo mais, a gente vai precisar também, de novo, dos nossos telespectadores. Por isso já fica aqui, né? O presidente da Incop disse que provavelmente em 90 dias, mas nós vamos, claro, voltar aqui, mostrar essa casa reestruturada e realmente mostrar esse final feliz aí para essa família, Sandro. E vamos precisar novamente dos nossos telespectadores. E eu já deixo aqui o meu agradecimento, né? Como profissional, para todo mundo que ouviu, né? O nosso chamado, que fez ali o Pix, que entrou com a gente nessa história. Porque como você disse, Sandro, a gente está... Nós estamos aqui todos os dias contando histórias, mas realmente tem histórias que nos afetam de alguma forma e a gente se envolve até pessoalmente. Então, agradeço aqui o pessoal da Incop, mais uma vez. E, claro, o pessoal de casa. E estamos acompanhando aqui para mostrar a entrega dessa casa e para a gente conseguir aí depois ver os móveis, ver toda essa questão, Sandro. Tá certo. Olha o pessoal trabalhando ali. Poxa, que emoção, viu? A gente que viu a casa toda destruída ainda, resto de móveis, todos os pertences da família que foram destruídos. Então, a gente está muito feliz. Obrigado. Olha só, que felicidade, hein? A gente começando a semana aí, terça-feira, mostrando esse desfecho, né? Depois da perda do ente querido e da sequência aí. Realmente é um recomeço. Muito obrigado, Larissa. Um beijo no coração de cada moradora aí, Dona Cícera, Dona Vilma e todo mundo que se envolveu.